Música Ó seu soninho, na terra do leite e broto Bota a boca no caminho, que o paulista é um colombo Punte a garruxa, vindo bem firme na estrada Se começa o cunha puxa, faz o seu leite encoalhada Seu julinho, vem, seu julinho, vem E o mineiro lá de cima tem que dar Seu julinho, vem, seu julinho, vem Vem mais puta, muita gente a demorar Ó seu julinho, sua terra é do café E lá com o cegadinho, criante e sem a fé Pois o mineiro não conhece a malandragem Mas no Rio de Janeiro, o julinho leva vantagem Seu julinho, vem, seu julinho, vem E o mineiro lá de cima tem que dar Seu julinho, vem, seu julinho, vem Vem mais puta, muita gente a demorar Vem mais puta, muita gente a demorar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.